Oi gente, cá estamos nós novamente para cumprimentar vocês, bom dia, boa tarde, para começar novamente uma sequência de músicas que a gente está fazendo em inglês e português, não é? A gente está se esmerando aqui nas pronúncias, enfim, só para dar um estímulo para a gente de musicalidade diferente, né? Estamos aqui estudando essas coisas, então hoje a poesia escolhida é o rosto do amor ou face of love e hoje o Gilmar também vai dar uma canjinha aí de ir cantando e a gente pensou, né? Fala sobre a musicalidade do reggae, de você. Então, como o reggae é aquela coisa muito do paz, da paz, do amor, a gente vai usar o tema do reggae, né? O estilo musical, para trabalhar essas músicas aqui, essa música em questão. O que eu vou querer fazer aqui, para vocês poderem compartilhar junto com a gente, é que eu vou fazer em inglês e eu vou fazer em português. Vou fazer em inglês por quê? Para dar meio que uma base de como a gente vai seguir na música, os acordes, a interpretação. A gente tocou por cinco minutos a ideia da música, vamos agora consolidar ela para vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Então, aí eu vou tentar seguir a batida, pegar a batida do reggae, né? Que a gente ainda não cantou nenhum nesse ritmo, então a gente vai pegar a batida do reggae. Se vocês gostarem, a gente coloca mais essa batida, que é muito legal, muito bonito, né? Com certeza. Mas vamos ver como é que sai, então? Deixando claro aqui que a música é feita de improviso, então a gente não tem nada pronto, vou tentar aqui bolar umas ideias e o que fica legal, tá valendo e desculpa a desafinação. E eu vou fazer o back vocal aqui do Gilmar. Vamos lá? Eu sou meio desafinado, mas eu sei como é que faz. Vocês também? Então vamos cantar tudo junto? Vamos lá. 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 Vamos lá.